Olá galera, aqui é o Shine, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e pessoal, olha só Vamos tratar nesse vídeo aqui hoje algo que eu estou muito hypado e por algum caralho de motivo Nossa, querido Piscina não, aparentemente, né? Ele fez um vídeo aí reagindo ao trailer da segunda temporada de Jujutsu E pelo que tudo indica, não curtiu muito, né? Então eu vou ter que fazer novamente aqui o papel de advogado à obra, pelo visto, né? Porque, de novo, não tem nada de errado com aquele trailer É um trailer muito bonito, é um trailer que mostrou uma evolução bem bacana da animação Tudo bem, ele tem mudanças de acordo com como era feito a primeira temporada É uma mudança muito clara, é todos aqueles detalhes a mais que tinha nos uniformes antigamente Que foi claramente removido ali pra fazer uma animação muito mais clean Eu gosto muito disso, por sinal, tá ligado? E passou muita vibe daquele filme Dragon Ball Super Broly Que tem uma animação fantástica e pra mim é o ápice da franquia Fora que vai ser dirigido por um dos melhores diretores recentes no mercado ali Que já trabalhou em Jujutsu da primeira temporada, ele que fez aquele episódio E teve aquela bela luta entre a Mack e a Mai Eu curti pra caramba, é bastante diferente as formas e maneiras que ele faz As jogadas de câmera diferentes que ele bota pra ilustrar as paradas É muito foda e eu curti pra caramba Se você vê o trailer, tem muita essa pegada do estilo dele ali Então tem tudo pra ser uma temporada fantástica aliada às duas coisas, né? Sem falar que é um arco muito bom que vai ser adaptado ali Então tem tudo pra ser, provavelmente, a melhor temporada da obra E eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Piscina em relação a isso Mas antes de iniciarmos o vídeo aqui e ver a opinião do Piscina em relação a essa situação Aqui é o recado de sempre, né, pessoal? Se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí que coisa da Chara Se vocês concordam comigo ou com o Piscina Enfim, deixem um feedback aí E não se esqueça de passar mais tarde na roxinha, pessoal Muito importante, hoje tem live mais cedo no canal Por volta de umas 8, 9 horas Cole ali que vai ter live primeiro de gameplay e mais tarde de leitura, beleza? É isso, sem mais de novo, pessoal Bora pro react E esse Jujutsu Kai, esse novo aí, hein? Trailer meio sus Cenário transparente, cara Inacreditável Vamos ver É, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, vocês já devem estar sabendo, né? Que saiu o trailer da nova temporada Sim, maravilhoso, como eu falei Eu queria dar uma olhada aqui, dar uma comentada com vocês Principalmente porque eu tava esperando Porque deve estar muito shone a parada, né? Então o Piscina não gosta Esperando exatamente esse quadro aqui Pra eu poder falar desse trailer Eu até tinha pensado em fazer um vídeo analisando o trailer todo Que nem eu fiz lá com o de solo leveling Mas meio que Jujutsu Kai é um bagulho tão popular Que tipo, vai acontecer Vai ter outras temporadas depois dessa Porque o bagulho é bom Que eu prefiro trazer nesse formato aqui Mais trocando ideia e reagindo pra ver o que eu acho desse trailer Tá No fim, acho que tá na mesma na realidade, mas tudo bem Então eu, como a putinha do estúdio mapa Entendi Bom, sem mais enrolação Vamos dar play aqui no trailer E a gente vai parando pra comentar alguma coisa se precisar Mas aí é foda Você colocou a sua cara onde eu tô, né? Vou ter que trocar de lado Pronto, agora eu tô do outro lado Ai, olha lá Ai, ai, ai Já começou no hype já O moleque é fanboy realmente na mapa Ele não tava mentindo Eu vejo a logo do estúdio mapa em qualquer lugar Eu lembro que eles estão sendo escravizados fazendo Attack on Titan E a próxima temporada de Chainsaw Man já vai sair em 2024 Na verdade eles estão fazendo, sei lá, uns 20 animes além desses, né? Mas tudo bem Então, mano Os caras, os caras, os caras merecem um pouquinho de amor também, viu? Coitado, a família deles, mesmo eles não vê já tem uns 3 anos Olha o Gojo, brabo demais Ai, que foda Eles vão pegar aquele trecho do mangá lá que mostra o passado dos personagens É, não sei se você tá ligado, mas quando você vai adaptar uma obra, meio que faz sentido você seguir os capítulos que estão saindo, né? Então, como esse trecho se passa ali, justamente depois, até onde o anime adaptou, faz sentido eu pegar esse pedaço, mas tudo bem, né? Caralho, que da hora, filhão Pô, e essa parte aí... Do Satoru E já logo de cara a gente tem a confirmação que a gente vai ver o Satoru levando um pau pro Toji, filhão Acontece, né? Ele não tava esperando pra essa Então, maravilha O Toji é foda Será que eles mostram isso nesse trailer? Vamos ver É, não, não mostram não Vai entregar as coisas no trailer, pô Mostra só o Toji, meu Então, o Toji é a parte pra cima Cara, é muito foda Esses estilos que estão colocando Essas jogadas de cancada Combinando muito bem Eu acho que tá evoluindo a parte legal que tem em Rio Juts Ah, mano, não, pera aí, pera aí Eu já tô... Cara, isso é muito da hora, filhão Como assim? O Toji é o personagem com o design que eu mais acho... Pô, dá, mano Principalmente no mangá Olha isso, filhão Olha esse homem, pelo amor de Deus Esse vermão aí, vomitando arma no ombro dele Cara, que fabulho incrível, mano Como eu gosto do Toji Cara, só o pouco já apareceu Isso aqui tá lindo demais, né? Ah lá, o... Desculpa, puta Tá certo que eu não preciso xingar ele, né? Ele fez as merda dele ali Mas acho que depois a gente dá pra chamar ele de vítima, né? Não, eu não gosto do Geto Ele não é uma vítima Na verdade, ele é só um produto do meio A sociedade de Jujutsu representa, né? Ele é só algo que foi gerado aquilo, né? Um produto de muito ódio desse meio Não dá pra dizer que é uma vítima Porque ele poderia ter seguido diversos outros caminhos ainda Mesmo com esses ideais dele de deturbados, tá ligado? Um exemplo desse é o próprio Gojo, que mudou a visão dele Mas sei lá, falar que ele é uma vítima, mano Desse sistema, depois de tudo que ele fez É dar uma passada de pano pra caralho, tá ligado? Ih, caralho Calma Japoneses Ela é uma colegial Mano Tá Importante, né? Porque de japonês ele tem um problema com isso mesmo Humorzinho de ser É, né? Faz sentido É um shonen, afinal de contas Vai ter humor O Toji putaço Mais o Geto É bem curtinho, pô É bem curtinho Provavelmente isso aqui vai mostrar muito os ideais E como vocês pensaram de mudar com o tempo Exatamente como é no mangá, né? Não tem o que fazer diferente Um pouquinho a coisa É um teaser, na real, né? É, né? Faz sentido, né? Porque, pelo amor de Deus Ainda tá longe de estrear a parada Não é um trailer Não é trailer Tá falando um trailer mesmo Cara, assim A gente já esperava, né? Porque a primeira temporada Ela acabou no ponto Onde essa história realmente começava Mas como é meio que um flashback ali Eu até pensei que eles iam tirar isso Por que caralhos iam tirar essa parte Que você mesmo disse Adapta uns 40 capítulos no mangá? Deixar isso, sei lá Pra um filme, tá ligado? Porra é essa, véi? Isso não faz o mínimo sentido, homem Mano Que mundo é esse que o pisinho tá vivendo, véi? Não, não Vou adaptar o Home Piece aqui Aí eu vou tirar Vou adaptar o anime inteiro Aí eu cheguei uma anime forte Eu vou remover a guerra Pra adaptar em filme E depois eu continuo Porra é essa, véi? Isso não faz sentido nenhum A Shania Porque é um arco que se passa do passado E daí? Qual é a porra do problema? Não importa, véi Tá no mangá Não faz sentido tirar fora Uma coisa é você adaptar A história que era pra ser O início de Jujutsu de verdade Que na verdade foi alterada E depois virou um mangá à parte E um spin-off Que é o Jujutsu Zero Outra coisa é você tirar O pedaço do mangá E jogar pra fora Pra poder adaptar em filme Porque isso não existe Mas legal que eles vão desenvolver Essa parada aqui no anime Até porque é um ponto bem importante Porque essa menina aí Ela é meio que um receptáculo Pra aquele velho lá Que eu esqueci o nome dele Continuar vivo Tá ligado? Tem um rolê assim Eu ia dar spoiler Do que acontece com ela Mas... É, não precisa Porque a cena aqui Que já deu spoiler pra caralho Em relação a isso Mas tudo bem Deixa quieto Você com os olhos E conta Mas você já deu spoiler Do que essa menina representa Basicamente, né? Assim, agora a gente falando Da animação Foda, Piscine Mas eu não sei Se as cenas que eles pegaram aqui Foram as mais basiquinhas Porque sinceramente Eu não achei a animação Um bagulho Meu Deus do céu Que fantástico Mano Eu não sei dizer O que o Piscine acha Se você analisar Os vídeos que ele faz Em relação à animação Especificamente assim Não dá pra entender O que ele gosta Em uma animação no fim Porque ele parece Odiar tudo Tá ligado? É bizarro isso Ele parece Não estar satisfeito Com nada nunca É impressionante Essa capacidade dele Porra, velho Tem nada de errado Nessa animação Ela tá muito bonita Em diversos momentos E você vê As características Do diretor Em específico Em diversos momentos E jogadas de câmera Diferentes que tem Durante esse trailer Então, cara Pra mim É hatear por hatear É buscar um motivo De poder fazer um vídeo Hateando a parada E gerar engajamento Não faz sentido Nenhum Isso daqui Ele nunca tá satisfeito Com nada Porra é essa, velho Alguém me esclarece Se em algum momento Ele elogiou uma animação Que seja diferente Disso aqui Eu já vi ele até Elogiar algumas coisas Mas era muito semelhante A isso aqui É por isso que eu fico Sem entender Qual é o ponto dele Parece que pra algumas coisas Vale a pena elogiar E pra outras Já não, né Vale muito a pena Fazer o inverso Enfim É meio confuso O ponto dele A animação da primeira temporada Foi fenomenal E do filme de Jujutsu Aqui no canal Numa boa Que nem eu fiz lá Com o Chase Salman E outra coisa Que eu acabei de ver Aqui, mané É que a gente vai ter Fudendo Evangelion Nessa temporada Filhão Porque nessa temporada A gente vai ter a luta Do Meca Amaru Do nada E o Meca Amaru Ele Digamos que ele pega Um robozinho ali Um pouco overkill, né Mas falando sério Na parte do Evangelion Mano, ele não consegue Fazer um vídeo Sem dar spoiler Impressionante A inspiração Ela é real É muito real, mano É incrível Ele não consegue Fazer um vídeo Sem dar spoiler Eu vou aprisionado Naquele cubo esquisito lá Que eu acho que fica Um bom cliffhanger Pra próxima temporada Mas ainda assim Ansiosíssimo Pra essa nova temporada Filhão Mas é bom, rapaziada O vídeo hoje vai ficando por aqui Um bagulho mais curtinho Um bagulho mais básico Como sempre Toda semana a gente tem Esse conteúdo aqui Eu acho que ele deu a causa Acabar ali mesmo Eu também acho E comente na próxima semana Nesse formato, beleza? Aproveitando a deixa Olhem esse desenho Que fizeram lá no Discord Do canal Entendi Mano, cine foca em Jujutsu Kaisen Já era, mané Não tem jeito Uma pena que a animação Tá ruim, né Porque você não gostou Acho que eu realmente Caí bem no carro Você é assim, não Mas se você quiser Que a sua arte apareça Aqui também, mané Manda lá no servidor do Discord Que eu vou adorar Trazer todas as fanarts Aqui pro canal Já é? E foi isso, pessoal Cara, eu discordo Pra caralho Sim, eu queria entender Por que que às vezes Ele gosta de uma porra De um negócio E depois pra outro anime Específico Ele para de gostar Dessa mesma coisa Porque ele também Aparentemente detesta Todo tipo de animação Se é um CGI Se é uma animação Assim, mais simplificada Se é algo mais complexo Também já vi ele criticando O cara, parece que Ele não se decide nunca Ele tá sempre insatisfeito Com tudo E é impressionante isso E véi, como eu falei Não tem nada de errado Nesse trailer Concordo com o Piscini Em relação Que isso aqui é apenas um trailer Ainda pode estar tudo cagado Pode realmente acontecer isso Já falei muito a respeito Da mapa Pegar 70 obras Ao mesmo tempo E animar diversas coisas ali A gente sabe muito bem Que quem trabalhou Com o Shinsomei Está trabalhando em Jujutsu também E a gente sabe Os problemas que a obra teve Então é realmente receoso Essa situação toda Por mais que vai ser Uma animação mais simplificada Do que Shinsomei era Percebendo isso claro Então, cara Concordo em falar Que realmente Não dá pra cravar nada Com o trailer Beleza? Mas você atualizar Um trailer específico Com as imagens que a gente tem E falar que tá ruim Pra mim é sem nexo total Com a realidade Beleza? E é isso Essa é a minha opinião Digo a vocês o que vocês acham Se vocês concordam com o Piscini Se o negócio tá uma merda Ou se vocês concordam comigo E acham que tá bem de boa Beleza? Já deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por chegar até aqui E eu vou dar nessa Até o próximo pessoal Falou! Tchau